Magníficos Você fez o que fez Foi cama de ridida Ferrou com a minha vida E agora quer replay Você virou apenas um papel Que eu amassei e atirei na rua A página arrancada que eu tirei Da minha história, a culpa é toda sua Nosso amor tá morto E eu não vou ressuscitar amores do passado Sentimento superado Você virou apenas um papel Que eu amassei e atirei na rua A página arrancada que eu tirei Da minha história, a culpa é toda sua Nosso amor tá morto E eu não vou ressuscitar amores do passado Sentimento superado Magníficos A preferida do Brasil Fez o que fez Foi cama dividida Foi louco a minha vida E agora quer replay Você virou apenas um papel Que eu amassei e atirei na rua A página arrancada que eu tirei A página arrancada que eu tirei Da minha história, a culpa é toda sua Nosso amor tá morto E eu não vou ressuscitar amores do passado Sentimento superado Sentimento superado Sentimento superado Alguém já me pediu amor eterno e eu não dei E outro ofereceu E outro ofereceu toda riqueza e eu não quis E teve alguém que simplesmente quis me adorar Mas nada é igual a esse amor que eu tenho aqui Te quero Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te amo e me faz bem Saber amar nada é melhor Às vezes durmo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer É bom te pertencer Às vezes eu nem sei porquê Goste de mim Metade da metade do que eu gosto de você É muito mais que um dia alguém possa compreender Gostar de alguém assim no infinito Goste de mim E deixe o seu amor interceder por meu amor E nada é mais bonito que nós dois amando assim Me beijem Não deixe nada pra depois Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te amo e me faz bem Saber amar nada é melhor Às vezes durmo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer Às vezes eu nem sei porquê Goste de mim Metade da metade do que eu gosto de você É muito mais que um dia alguém possa compreender Gostar de alguém assim no infinito Goste de mim E deixe o seu amor interceder por meu amor E nada é mais bonito que nós dois amando assim Me beijem Me beijem Não deixe nada pra depois Joga as mãozinhas lá em cima Peço na palma da mão Magníficos ao vivo Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Tira o pezinho do chão 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 Só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Tanço só o mar Guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei Ao lembrar que esse amor Por um dia e um instante foi gay Jogue essa mãozinha lá em cima Chá, 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 chá Chá, 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 chá Chá, 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 chá Már milívidos A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção que ensinou, melodia de amor Um momento que fica no ar Ô, sanconeiro! Chega mais aqui! E essa galera na palminha da mão Tchau, tchau, tchau! Chegou, chegou! Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Fez de unhas para que Nossos corpos roladinhos Soadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Magníficos Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, me abusa Me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher Não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor, sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu, estava escrita em teu olhar Volta amor, não tenha medo, vem depressa, sai da solidão Porque eu preciso confortar meu pobre coração Sei que você não me esqueceu, só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Magníficos Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor, sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor, não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu, estava escrita em teu olhar Volta amor, não tenha medo, vem depressa, sai da solidão Porque eu preciso confortar Porque eu preciso confortar meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Magníficos 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 Olha de novo querendo Tá me mandando olhinho Um áudio chorando Falando amo você Não vai me amolecer Fez o que fez Foi cama de ridida Ferrou com a minha vida E agora quer replay Você virou apenas um papel que eu amassei e atirei na rua A página arrancada que eu tirei da minha história A culpa é toda sua E a culpa é toda sua Nosso amor tá morto e eu não vou ressuscitar Amores do passado Sentimento superado Magníficos A preferida do Brasil A preferida do Brasil A página arrancada que eu tirei da minha história A culpa é toda sua Nosso amor tá morto e eu não vou ressuscitar Amores do passado Sentimento superado Sentimento superado Sentimento superado Alguém já me pediu amor eterno e eu não dei E outro ofereceu toda a riqueza e eu não quis E teve alguém que simplesmente quis me adorar Mas nada é igual a esse amor que eu tenho aqui Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te amo e me faz bem Saber amar, nada é melhor Às vezes fumo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê Goste de mim Metade da metade do que eu gosto de você É muito mais que um dia alguém possa compreender Gostar de alguém assim no infinito Goste de mim E deixe o seu amor interceder por meu amor E nada é mais bonito que nós dois amando assim Me beijar, me beijar Não deixe nada pra depois Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te amo e me faz bem Saber amar, nada é melhor Às vezes fumo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê Goste de mim Goste de mim Metade da metade do que eu gosto de você É muito mais que um dia alguém possa compreender Gostar de alguém assim no infinito Goste de mim E deixe o seu amor interceder por meu amor E nada é mais bonito que nós dois amando assim Me beijar, não deixe nada pra depois Joga as mãozinhas lá em cima Fecha a palma da mão Magníticos, ao vivo Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Tira o pezinho do chão Segura, segura Vamos dançar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Dança o sol e o mar Guardarei no olhar O amor faz viver encontrar Lambando estarei Lambando estarei ao lembrar de um amor Por um dia e um instante foiguei Jogue essa mãozinha lá em cima A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for E chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção que se dou, melodia de amor Um momento que fica no ar Oh, saboneiro! Chega mais aqui! E essa galera na palminha da mão Chegou, chegou! Um momento que fica no ar Momentos de amor Quem leva pra cama Quem leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso uninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Minha bolsa Minha bolsa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Minha bolsa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Magníficos Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso uninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Soadinhos Soadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Minha bolsa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Amor Me usa Me usa Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Ei Há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei Não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor Sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu Estava escrita em teu olhar Volta amor Não tenha medo Vem depressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar 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 Magníficos Ei Ei Há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei Não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor Sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu Estava escrita em teu olhar Volta amor Volta amor Não tenha medo Vem depressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar 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 Magníficos Olha de novo querendo Tá me mandando olhinho Um áudio chorando Falando amo você Não vai me amolecer Fez o que fez Foi cama de ridida Ferrou com a minha vida E agora quer replay Você virou apenas Um papel que eu amassei E atirei na rua A página arrancada Que eu tirei da minha história A culpa é toda sua Nosso amor tá morto E eu não vou ressuscitar Amores do passado Sentimento superado Magníficos A preferida do Brasil A preferida do Brasil Fez o que fez Foi cama dividida Ferrou com a minha vida E agora quer replay Você virou apenas Um papel que eu amassei E atirei na rua A página arrancada A página arrancada Que eu tirei da minha história A culpa é toda sua O nosso amor tá morto E eu não vou ressuscitar Amores do passado Sentimento superado Sentimento superado Alguém já me pediu Amor é tarde E eu não dei E outro ofereceu Toda riqueza E eu não quis E teve alguém Que simplesmente Quis me adorar Mas nada é igual A esse amor Que eu tenho aqui Te quero como alguém Que quer morrer De tanto amar Te amo e me faz bem Saber amar Nada é melhor Às vezes Fumo só Mas tão feliz Por ter você É bom te pertencer Às vezes Eu nem sei Por quê Goste de mim Metade da metade Do que eu gosto De você É muito mais Que um dia Alguém possa compreender Gostar de alguém assim No infinito Goste de mim E deixe o seu amor Interceder Por meu amor E nada é mais bonito Que nós dois Amando assim Me beijem Não deixe nada Pra depois Te quero como alguém Que quer morrer De tanto amar Te amo e me faz bem Saber amar Até melhor Às vezes Duco no sol Mas tão feliz Por ter você É bom te pertencer Às vezes Eu nem sei Por quê Goste de mim Goste de mim Metade da metade Do que eu gosto De você É muito mais Que um dia Alguém possa compreender Gostar de alguém Assim no infinito Goste de mim Goste de mim E deixe o seu amor Interceder Por meu amor E nada é mais bonito Que nós dois Amando assim Me beijem Não deixe nada Pra depois Joga as mãozinhas Lá em cima Fecha a palma da mão Magníticos Ao vivo Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar Tira o pênzinho do chão Paz Segura, segura Vamos dançar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Dança o sol no mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei ao lembrar de um amor Por um dia e um instante foi quem? Joga essa mãozinha lá em cima Já, 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 já A recordação vai estar pra sempre aonde eu for E chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção que se dou, melodia de amor Um momento que fica no ar Ô, saboneiro! Chega mais aqui! E essa galera na palminha da mão! Tchau, tchau, tchau! Segura, segura! Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Somos dois em nosso ninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Minha bolsa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Magnifico e gostei Magnifico e gostei Pra nunca esquecer Pra nunca esquecer Se você me ama Amor Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer Me abusa É ser tua mulher Ei Há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei Não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor, sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu, estava espita em teu olhar Volta amor, não tenha medo, vem depressa, sai da solidão Porque eu preciso confortar meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Magníficos Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor, sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que ainda existem chances pra recomeçar Sei que você não me esqueceu, está descrito em teu olhar Volta amor, não tenha medo, vem depressa, sai da solidão Porque eu preciso confortar meu pobre coração Sei que você não me esqueceu, só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar, te evitar, me evitar Olha de novo querendo Tá me mandando olhinho, um áudio, chorando, falando amo você Não vai me amolecer Fez o que fez, foi cama dividida Ferrou com a minha vida e agora quer replay Você virou apenas um papel que eu amassei e atirei na rua A página arrancada que eu tirei da minha história, tudo é toda sua Nosso amor tá morto e eu não vou ressuscitar amores do passado Sentimento superado Você virou apenas um papel que eu amassei e atirei na rua A página arrancada que eu tirei da minha história, tudo é toda sua Nosso amor tá morto e eu não vou ressuscitar amores do passado Sentimento superado Magníficos A preferida do Brasil Fez o que fez, foi cama dividida Ferrou com a minha vida e agora quer replay Você virou apenas um papel que eu amassei e atirei na rua A página arrancada que eu tirei da minha história, a culpa é toda sua Nosso amor tá morto e eu não vou ressuscitar amores do passado Sentimento superado Sentimento superado Sentimento superado Você virou apenas um papel que eu amassei e atirei na rua A página arrancada que eu tirei da minha história, a culpa é toda sua O nosso amor tá morto e eu não vou ressuscitar amores do passado Sentimento superado Sentimento superado Alguém já me pediu amor eterno e eu não dei E outro ofereceu toda a riqueza e eu não quis E teve alguém que simplesmente quis me adorar Mas nada é igual a esse amor que eu tenho aqui Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te amo e me faz bem saber amar, nada é melhor Às vezes fumo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê Goste de mim Metade da metade do que eu gosto de você É muito mais que um dia alguém possa compreender Gostar de alguém assim no infinito Goste de mim E deixe o seu amor interceder por meu amor E nada é mais bonito que nós dois amando assim Me beijar, me beijar, não deixe nada pra depois Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te amo e me faz bem saber amar, nada é melhor Às vezes fumo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê Goste de mim Goste de mim Metade da metade do que eu gosto de você É muito mais que um dia alguém possa compreender Gostar de alguém assim no infinito Goste de mim E deixe o seu amor interceder por meu amor E nada é mais bonito que nós dois amando assim Me beijar, não deixe nada pra depois E nada é mais bonito que nós dois amando assim Me beijar, não deixe nada pra depois Goste de mim E nada é mais bonito que nós dois amando assim Me beijar, não deixe nada pra depois Obrigado.